Oi, oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja na graça de Deus. Eu estou aqui perto do Igarapé hoje porque tá barulho lá em cima. Essa obra não acaba, não tem fim, mas graças a Deus porque cada dia que passa a nossa casinha tá ficando melhor. E hoje pretendo terminar de arrumar lá as coisas que eu preciso organizar lá dentro da casa e também organizar lá perto do nosso canteiro que tá meio bagunçado. Então é isso, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Vivendo na Amazônia. Depois de seis anos viajando o mundo, encontramos um lugar no coração da floresta amazônica pra chamar de lar. Acompanhe nossa aventura em uma busca de uma vida mais simples e sustentável, vivendo na Amazônia. E pessoal, desde já peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, não custa nada, é de graça. Se você ativar o sininho que tem aí também, você vai receber notificação toda vez que a gente postar. E aí você não vai lá no Instagram e fala assim, ai, cadê os vídeos? No dia que eu posto o vídeo, a pessoa vai perguntando cadê os vídeos porque não teve notificação. Então se inscreve aí, meu bem. Vai ser ótimo pra você e pra mim. Tô muito feliz com as mensagens de vocês. Quem viu o vídeo anterior, viu que tivemos broca, uma visita que a gente não gostou de receber. Eu espero que ela não volte mais pra cá. Mas hoje, eu vou terminar de arrumar essa casa, gente, porque os meninos não estão aqui. Vamos buscar eles provavelmente amanhã lá na minha sogra. Na verdade, não vamos buscar. A gente vai passar dois dias em Manaus pra organizar umas coisas. Aí eu preciso gravar. Quem acompanha a gente no Instagram, a gente tem uma parceria com a Bemol, com a loja Bemol, aqui no YouTube. Inclusive, se você é do Norte, compre na Bemol, que vai ser ótimo pra você, pra nós, pra todos nós. É uma loja maravilhosa e que é nossa parceira desde o começo, desde o ano passado. Quando chegamos aqui no Amazonas, eles acreditaram na ideia do canal e eles são nossos parceiros. Vários produtos que temos na nossa casa, compramos com eles. Então eu preciso ir lá pra gravar algumas... Eu gravo publicidade pro Instagram pra eles. Enfim, hoje eu quero aproveitar que os meninos não estão aqui pra fazer algumas coisas. Eu vou organizar dentro da casa e depois eu vou organizar o canteiro. Porque hoje tá um dia muito bom, não tá muito sol, não tá chovendo. Então vai dar pra eu fazer bastante coisa. Vai ter barulho porque tá tendo obra. O Neemias, que é o rapaz que ajuda a gente aqui, ajuda muito. Ele hoje veio pra cá pra fazer uma bancadinha perto da pia pra eu colocar meu escorredor. Pra eu secar minha louça, né? Porque eu tava sem um lugar pra secar a louça, sem um lugar próprio. Porque a gente mudou, né? A cozinha, o formato da cozinha. E aí eu pedi pra ele fazer isso pra mim. Se ele terminar agora de manhã, quando for a tarde, eu vou pedir pra ele dar uma limpada aqui perto de garapé pra gente. Ele faz de tudo um pouco. E aí tem coisa que ele vai fazendo, a gente vai ajudando. Eu vou ver o que ele vai fazer, mas... Tá aí. Eu quero mostrar pra vocês, eu vou vestir uma bota e mostrar pra vocês as helicônias. Porque elas são a coisa mais linda. Eu vou fazer um arranjo de helicônias pra pôr na minha mesa, que a minha mesa tá linda, colorida. Vocês viram que no vídeo anterior eu pintei a mesa, reformei. Ficou muito boa. Falta dar mais uma de mão na cadeira laranja e na cadeira amarela. Mas é assim mesmo. A gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, tudo vai se resolvendo. Eu só vou calçar uma bota, porque não tenho coragem de pisar no mato sem sapato. Mas aqui, ó, agora... Deixa eu virar aqui a câmera. Olha aqui, ó. Antes não dava pra passar sem bota, porque só era lama e galho. E agora dá, ó. Depois que a máquina veio. Olha o barulhinho da água, gente. Cheio de peixinho. Vocês conseguem ver os peixinhos lá embaixo, ó? Ó. Mas é muito mesmo. Eu acho que esse cobrincão estobou a água aqui. Porque toda hora aparece peixe. Tá com muito peixe. Tá com uns peixes bem grandes aqui. Traíra. Eu já vi duas grandes. Mas a gente não vai pescar, não. Por enquanto. Daqui a pouco, daqui a uns dias, a gente pega o Matheus e vem pegar um peixinho aqui. Ó. Depois que a máquina passou, eu fico bem mais tranquila. Porque a gente pode andar descalço aqui. Tinelo. Antes não dava. Eu vou pegar umas flores ali, ó. Vou ver como é que tá o caminho. Dá pra eu ir descalço. Descalço não, nem de chinelo. Não acho que dá. Em relação a bicho, gente, geralmente o horário mais perigoso é a noite. Ó. Tá vendo? Vou pegar umas aqui. Gente, olha as abelhinhas. Essa abelha sem ferrão. Ó. Que bonito. Peguei assim, em uma folhinha de samambaia. Colocar num potinho de vidro com água dura bastante, gente. Essa flor dura muito. E tem várias delas aqui, ó. Que foram nascendo. E eu espero que elas se espalhem por aqui. Que vai ficar a coisa mais linda. Um jardim. Que não fui eu que fiz. Que Deus que fez. E fica lindo. E olha como é o chão aqui, ó. Só galho, cipó e folha. Gente, olha. Eu terminei lá de organizar uma parte da casa. E agora eu vou mexer aqui. Como vocês podem ver, olha. Cada pedacinho desse é um tronco, ó. Tronco, 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 tronco. Eu vou tentar tirar alguns. Que é muito difícil de tirar. Pelo menos alguns mais no meio do caminho. Eu quero fazer um caminho aqui. E vou fazer uns canteiros aqui. Para plantar algumas coisas. Essa terra aqui, ó. Tem areia embaixo. Igual o terreno inteiro. Só que tem essa parte de cobertura do solo. Então eu vou aproveitar e já arredar para o canto para fazer. E é isso. A batata doce está ali. Está um super calor hoje. Quando ela estiver mais fresquinha. Eu acho que eu vou fazer outro canteiro também. Para aproveitar essas ramas de batata. Fazer um canteiro mais profundo. Para poder dar certo, né. Me falando que preciso fazer mais profundo. Mas pelo menos já está crescendo aí as ramas. Gente, já arrumou um tempinho aqui. Porque ele está trabalhando bastante esses dias. Então a gente vai fazer o que? Eu ia consertar aqui o terreno. É ajeitar aqui, né. Só que a gente vai na beira da estrada pegar a terra. Pegar pelo menos essas duas bacias aqui, ó. Que já vai me ajudar pelo menos no canteiro, né. Que é fechado ali no viveiro. Porque eu estou com calcário e com esterco. Então eu quero fazer uma mistura. Pelo menos de um pouco. Para colocar nas mudas que eu já tenho. E também para fazer um canteiro novo. Ver se a gente consegue dar duas viagens. Porque aí eu vou conseguir fazer, né. Alguma coisa aqui, plantar. Porque a terra é muito ácida. E aqui é muita areia. Então tem que dar uma ajeitada aí. Porque as orçalices não estão chegando, né. Então eu vou tentar. Tá. 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 Olha, gente. Essa terra aqui que está lá em cima. No ramal. Que a máquina passou limpando lá. E tem bastante dessa terra. Ó. Totalmente diferente da terra aqui do meu terreno, né. Acho que eu vou até lá buscar mais. Porque o rapaz do caminhão andando deu sinal de vida. E eu vou aproveitar, né. Porque essa terra está disponível ali de graça. Eu vou lá pegar mais depois. Eu acho que amanhã cedo. Mas enfim. Vou misturar isso aqui calcário. Com esterco de galinha. E também essa parte de... Orgânico mesmo, né. De coisas que já se decomporam. E vamos ver. Eu acho que vai dar certo. Eu vou fazer nesse canteiro aqui, ó. Nessa parte aqui. Vou dar uma limpada. Que tem umas madeiras meio grandes aí. Vou dar uma limpada. E fazer a mistura. Pelo menos num pedaço. Pra eu já poder transportar essas mudas de pimenta pra cá. Entendeu? Porque elas estão morrendo. Então eu vou aproveitar pra fazer isso. Tá cheio de sacola aqui. Porque o bonitinho do cachorro, o Fred, pega as coisas e espalha. Mas é isso, gente. Eu acho que vai dar certo, né. Olha a couve como tá. Eu vou pôr um pouco dessa terra aqui no pezinho dela. Isso aqui, como vocês falaram, realmente é muda de uma mão. Vou deixar crescer um pouco mais. Aí meu tomatinho. Parece que vai dar certo. Deus abençoe que ele dê certo. Eu amo tomate. E as mudinhas estão aqui. Eu acho que já tá chegando a hora de raliar elas, né. Ó. Aqui é a rúcula. Aqui nasceu a rúcula. Eu ia, como falei pra vocês, eu ia cuidar daquela parte ali do terreno. Porém, como eu consegui ir lá pegar a terra, eu vou aproveitar pra mexer aqui. Aí se sobrar tempo, eu mexo lá, que é menos urgente. Tomara que dê certo, né. Porque eu preciso que dê certo. Porque tem bastante pimenta aqui. Eu ganhei e eu quero aproveitar essas mudas. Mas elas já estão começando a morrer. Então eu vou plantar aqui. E também aproveitar o esterco, né. Que eu comprei. Já tá na hora de começar a usar esse esterco também. Vou fazer uma mistura aqui de terra. Vou pôr no time-lapse. Porque vai demorar. Eu acho que mais ou menos uma hora ou mais. Meia hora, uma hora. Não sei. Vou pôr no time-lapse pra vocês verem. E quando eu terminar, eu mostro o resultado. Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo. Que tá comentando. É muito importante pra mim. Pro nosso canal. Que vocês façam isso. Porque aí o YouTube entende. E mostra pra mais pessoas. E vocês nos indicaram vários canais. Eu tô assistindo. A Lia. Amei o canal dela. Muito bom. Expandindo mundos. Bom demais também. Então já fica a dica aí pra vocês. E comentem aqui pra mim. Se vocês querem que eu faça um vídeo. Sobre os livros que eu já li. De vida no campo. De plantas e tudo mais. Se vocês quiserem. Eu faço um videozinho menor. Mostrando pra vocês todos os vídeos que eu tenho. Vídeos não. Livros. Que eu tenho aqui. Que eu tenho gostado. E que tem me ajudado aqui. Nessa vida nova de roceira. Gente. Fez sete meses que estamos morando na casinha. Sim. Sete meses. E. Sabe. É pouco tempo. Mas o mesmo tempo é muito. E assim. Muita coisa mudou na nossa vida. A gente tá vendo muito resultado. Muita coisa legal. Então bora lá trabalhar. Gente olha. Tirei os gás mais grossos. Só que já tem bastante coisa né. Bastante adubo natural aí. Vamos misturar essas duas terras. Pegar o calcário e colocar. E um pouquinho de esterco também. Gente. Tava mexendo aqui a terra. Com o enxadão. Tava com a luva antes. Costumo usar essa luva aqui de couro. E ela é bem grossa. Tá vendo? E aí tava mexendo com o enxadão. Olha aqui que perigo. Primeira vez que eu encontro o escorpião. Quando eu bati nele. Aí eu percebi né. Olha. Ainda tá meio vivo. Tá vendo? Eu bati com um enxadão nele. E aí ele pulou. Ai que susto. Mas graças a Deus. Eu vi ele. Ele não me picou. E também. Quando eu vou mexer ali na terra. Eu coloco a luva. Justamente por medo de bicho me picar né. Porque tem madeira aí embaixo. E é isso que eu tava fazendo. Tirando as madeiras. Pra ficar só terra. Mas olha que perigo. Escorpião preto. Olha o ferrãozinho dele ó. Quem tem medo gente. Desculpa aí viu. Eu tenho. Lógico que eu tenho medo. Porque eu sei que dói muito isso aí. Mas eu não deixo de fazer as coisas. Por causa de medo de bicho. Eu tento me proteger né. Tô aqui de galocha ó. Aí eu uso uma luva. Ou então quando eu não vou usar. Quando eu não uso luva. Eu tô sempre com ferramenta. Eu não coloco a mão direto. Porque eu tenho medo. De algum bicho. Me picar e doer né. E aí ó. Quem tem perigo de bicho. É a primeira vez gente. Muito tempo já que a gente tá aqui. É a primeira vez que eu acho. Escorpião assim. Ele tava numa madeira. Lá no fundo da terra. Olha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou com fé aí que vai dar certo. O manjericão, pimenta, pimenta biquinho. Coloquei um maracujá ali no canto. Aqui eu coloquei, acho que é celose, o nome dessa plantinha, que é uma planta. Coloquei mostarda e rúcula. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O orégano está bem aqui. Aqui os mamãozinhos, tomate, jambu, que é uma erva daqui. E vamos lá. Vamos lá. Tentando, né, gente? Vai vingar. Vai vingar. Está acabando o dia aqui. Olha como está bom. Olha como está bonito o céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gente? Deixa eu mostrar. Ó. Isso aqui foi invernizado hoje. Isso aqui é um baú, que a gente senta também, mas é um baú de guardar treco. E aqui foi feito hoje, olha. O Nemesis para mim essa bancada já está invernizada. Aqui o meu moedor de café. E olha, ficou bem legal. Aqui, ó, está do lado do tanque e eu precisava de um lugar para colocar a minha louça para secar. Então, ele fez isso aí para mim. Depois ele vai tampar a parte de trás e vai fazer umas prateleiras também embaixo. Então, vai ficar bem legal. Pessoal, e antes de encerrar esse vídeo aqui, quero mandar um beijo para algumas pessoas que nunca mais mandei beijo, nem abraço para ninguém. Mas hoje eu vou mandar, eu anotei aqui no caderninho. Então, eu quero mandar um beijo para a Grazi Palma, que é lá do Pará, aqui do Norte também. Um beijo, Grazi. Deus abençoe sua família. Para o Elson Silva. Para o Manuel, que é de Manaus, mas está morando em Sorocaba. Deve estar com saudade da comida aqui da terrinha. Um beijão também para a Jéssica Duarte, que é de Rio do Sul, Santa Catarina. Está sempre comentando aqui os vídeos. Um beijão. Muito obrigada pelo carinho. Deus te abençoe. Para o Júlio Pires de Salvador, Bahia. Terra boa. Deus te abençoe, Júlio. E para o Adelson, que também é daqui do Norte, lá de Roraima. Terra muito boa, que eu já fui e tenho vontade de voltar, porque lá tem lugares maravilhosos. Um beijão, Adelson. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo, vou atualizar vocês sobre como está o escritório, sobre como está o depósito. E como está ficando a minha cozinha, que está melhorando muito. Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui do Vivendo na Amazônia. Tchau, pessoal.